Depois de realizar o seu acesso ao ambiente virtual, a primeira página que você irá visualizar é esta. No topo, você encontra a sua identificação e, clicando na seta, é possível abrir um menu onde você acessa preferências, notas, mensagens. A interface do ambiente virtual é dividida em blocos. No bloco Troca de Identidades, é possível você modificar o seu perfil, caso você seja servidor e aluno, por exemplo. No bloco Dúvida, você encontra diferentes links de acesso a informações sobre o Moodle. À esquerda, no bloco Navegação, você encontra informações sobre disciplinas. Você pode personalizar essa página incluindo ou minimizando blocos. E no bloco Central, as suas disciplinas e turmas divididas por período. E no bloco? Hmm, não? E no bloco, omos